Vamos lá para a segunda parte de como montar uma mala perfeita para um resort. Caso você não tenha conferido a primeira parte desse vídeo, corra aqui no YouTube, que nós subimos alguns dias atrás a primeira parte desse vídeo. Bom, amores, uma dica legal para você levar para um resort é separar sempre uma roupa de academia. Para qualquer viagem, tá? Não só resort, seja verão ou inverno, eu sempre levo uma roupa de academia. Então, aqui eu separei, olha, esse aqui é um short saia maravilhoso, é da Recorpos. Eu amo essas peças que eu acho bonitinhas, femininas, enfim. Um top e uma bomber. Su, mas eu estou indo para um lugar muito quente, não importa. Às vezes eu gosto de malhar muito cedo, fazer uma trilha, uma caminhada. Então, às vezes é bom ter uma bomber, um corta-ventro. Também, olha, tá vendo como eu dobro? Eu coloco tudo aqui dentro e fecho assim a bomber. Quando você monta os packs de produção, facilita até na hora que você chega no hotel para desfazer a sua mala. E aí você não fica confusa e consegue se vestir bem todos os dias. Esse aqui vai para a mala. Bom, vamos lá, bebês. Agora, a gente vai para a parte dos looks noturnos. Como a gente vai para um resort, a gente já sabe exatamente onde nós vamos jantar em cada um dos dias. Já escolhemos os temas dos restaurantes. Por exemplo, no dia 1, que eu vou estar com aquela produção de biquíni maravilhosa da Fellini, que tem nuances alaranjadas também, eu escolhi para o jantar que a gente vai no restaurante tropical, maravilhoso, de comidas típicas brasileiras. Esse look, gente... Ai, vocês não sabem o que é esse look. Esse look, ele é composto por três peças. Ele tem um short, está vendo? A saia que vem por cima dos shorts com uma fenda na lateral e essa blusa toda diferenciada. É a cara de um resort, a cara do verão. E tem ainda essa manga, a princesa, enfim, é um look muito confortável. Eu posso colocar ou esta sandália, que eu vou levar essa sandália lindíssima, olha, de juta. É confortável para o resort, tudo bem. Para escolher o seu salto para levar ao resort, fique atenta em escolher um salto que seja ou plataforma, ou que tenha salto grosso, que seja de juta, que tenha também conforto para os seus pés. Ou pode ser mesmo aquelas plataformas inteiriças. Dessa maneira, você vai conseguir usar um saltinho, te dar aquela postura, sem perder a elegância e, claro, sem perder o conforto. Que é o que a gente mais quer, né, num resort. Gente, você está indo viajar, de férias, então você quer conforto. Essa aqui é uma sandália que eu conheço e eu sei que ela é bem confortável. Então, essa aqui com certeza vai. Se for um dia que eu brinquei bastante, estou cansada, não estou afim de colocar salto, tudo bem eu colocar as Havaianas. Por que não? Está vendo como é ser uma Havaiana lindíssima? Ela é toda chique, com brilho, enfim. Também daria aqui nessa produção. E aí, bebês, vem os acessórios. Para este look aqui, eu vou colocar exatamente esse brinco que eu estou usando, olha só. Esse brinco é lindíssimo. É um brinco que tem aí também nuances laranjas. Vou pôr esta pulseira, também laranja. E vou usar esta bolsinha maravilhosa aqui, off-white. Sim, meu amor, você tem que pensar no seu look inteiro. E a minha sugestão é que na hora que você estiver montando a mala, você vista o look e faça a foto. Aqui, novamente, olha, eu dobro a parte de cima, o short, dentro da saia e faço mais um rolotê. Vou pôr para o lado de cá da mala os looks noturnos. Acessórios, vem para cá. Para a segunda noite, a gente vai em um restaurante oriental. Então, eu fiz questão de separar um vestido vermelho, já que é toda uma pegada oriental. Esse vestido é maravilhoso, ele é midi, ele tem toda essa parte cut-out. Tem aí fotos e vídeos para vocês verem como esse vestido veste também. E aqui uma dica importante. Essa dica é essencial para você que está indo para um resort. Opte por vestidos que sejam em malha, que tenham bastante elastano, porque dessa maneira ele não vai amassar. Escolha por peças que tenham aí na composição bastante poliamida, porque é um tipo de tecido que não amassa. Então, você pega, olha só, dobra para a sua mala de viagem, só faz assim, ó. Dobrou aqui, aqui e pronto, bebê. É só colocar na mala e quando você chegar no seu destino, o vestido vai estar lindo. É só colocar no corpo e arrasar. Esse aqui também vai para a mala. Para este vestido vermelho, eu vou colocar esta pulseira maravilhosa, que é conjunto, gente, deste brinco que eu usei lá no dia de praia, tá vendo? Então, aqui eu estou otimizando o brinco que eu usei na praia, na piscina, de dia. E agora eu vou usar à noite para este visual. Eu posso novamente colocar a sandália de salto ou a havaianas e novamente eu vou na bolsinha off-white. Para o terceiro dia de jantar, vou até puxar mais a mala aqui, eu trouxe uma ideia que eu amo. Essa saia maravilhosa, essa saia é da Renner, gente. Nós temos cupom de desconto lá na Renner. Quem for comprar a Renner, entre pelo meu link. Vai lá no meu Instagram que tem um destaque com os meus links salvos. E use o meu cupom SUELEN A RICO. Essa saia é maravilhosa, olha só. Uma saia cheia de babado. E eu estou levando este lenço. Gente, tem que colocar lenço na sua mala para o resort. Este lenço tem uma infinidade de maneiras de usar. Aliás, tem um vídeo aqui no YouTube também, vou deixar nos sugeridos para vocês. Para você entrar e ter algumas ideias inovadoras de como usar o seu lenço no verão. No caso aqui, como essa saia é mais cintura alta, eu vou colocar o lenço no seio, dando uma amarração frontal. E tudo bem, porque a saia é mais altinha e vai ficar super elegante. E vou usar este brinco lindíssimo da Lebrejou, que também tem aqui uns detalhes rosados. Vai ficar uma produção linda. Para este look, eu vou, obviamente, colocar esta rasteira lindíssima aqui, que é da mesma tonalidade, inclusive. E eu posso jogar esta bolsa maravilhosa. Um look bem color block, bem alegre, cheio de cores, cheio de vida. Opa! A cara do verão, gente. Bom, vamos lá dar uma olhada nessa dica. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do meu curso também, Aprenda Amarrações em Lenços, que é um curso maravilhoso, você precisa fazer. O valor está bem baratinho, gente, porque é um presente para vocês e mais. Fazendo o meu curso Amarrações em Lenços, eu mando aí na sua casa uma caixinha com dois lenços. Um médio, como este, e um lenço pequeno. E ainda vai um brinde, que é uma corrente. Mas aí, só quem comprar vai saber de verdade o que é. Que vamos dobrar para pôr na mala. Aí, gente, eu sempre levo mais dois vestidos de reserva mesmo. Às vezes tem um dia que eu não fiquei confortável com uma roupa, é bom levar um vestido off-white. Esse aqui é um branquinho lindo, que inclusive eu passei o Réveillon com ele. Tem foto aí do meu Réveillon com ele. E aqui, olha, eu estou levando uma outra opção, que pode ser inclusive o vestido que eu vá voltar de viagem. Sempre tem que pensar nisso também. O seu look viagem, né? Seja look aéreo ou look viagem de carro. Você também tem que contemplar nesse pensamento na hora que você está montando sua mala de viagem. Esse aqui também vai para a mala. Ó, dobradinho, lindo. Aí, tem um item muito importante. Quando você vai para um resort, você precisa também pensar nas noites de jantar. Vocês viram que todos os meus vestidos, os meus looks noturnos, são mais abertos. Deixam os braços de fora. E às vezes a gente fica até tarde, bebendo, enfim, e cai a temperatura. Então, é importantíssimo pensar na terceira peça. Eu sempre levo, olha, um tricôzinho, que eu jogo assim nas costas, certo? E fico protegida. Às vezes, dentro do restaurante tem muito ar-condicionado. Esse tricôzinho não pesa. Também dá para otimizar esse tricô de várias maneiras. E também é bacana para você usar no seu look viagem, sabe? No aerolook ou no carro look, não importa. Estou levando duas tonalidades. Um laranja e um marinho. Vou colocar aqui no cantinho da mala também. Além disso, duas echarpes, gente. Echarpes nunca são demais. A echarpe você usa como saída de praia. A echarpe você usa transformando uma blusa ou também você consegue jogar nos ombros. Confesso, gente, que aqui eu nem precisava estar levando dois casaquinhos e duas echarpes. Cai aqui entre nós. É porque, na verdade, a minha filha também usa as peças da minha mala. Então, eu sempre acabo colocando duas, porque quando eu coloco um tricôzinho, ela também quer pôr. Quando eu coloco uma echarpe, ela também quer pôr. Então, eu já levo duas. Como não pesa, eu coloco uma e ela coloca a outra. E o legal é que essa echarpe também dá pra você jogar na alça da bolsa. Dá pra você colocar no passante da sua calça, dos seus shorts. É sempre essencial ter pelo menos duas echarpes e dois lencinhos pequenos. O lencinho pequeno é bacana porque dá pra você colocar no cabelo. Fez um coque, jogou o lenço. Dá pra você transformar esses lenços em pulseira. Então, é soltar a criatividade e dar aquele glow no seu look, sabe? É muito bacana porque esses itens que não pesam na mala, trazem toda aquela bossa pro seu visual. E ó, você pode enrolar assim, fica bem pequenininho e vai aqui pro cantinho da mala. Nem ocupa espaço. Aqui, eu tô levando, por segurança também, uns shorts jeans, que é sempre bom. Lá tem brinquedos, tem algumas atrações diferenciadas. Então, eu tô levando uns shorts jeans bem lindinho. Ele é todo aberto, o Eva Zê, tá vendo? E essa é uma blusa maravilhosa, chique, que também não pesa, tá vendo? Ela não amassa, não pesa. Então, esse é um tipo de blusa que eu levo sempre. Se tiver um evento mais sofisticado, se tiver uma reunião, enfim. Eu já tenho ali uma peça guardada. A mulher prevenida vale por duas. Também dobro assim, ó, o composê do look. Vem pra mala. Vamos trazer mais pra cá. Aí, gente, como eu prometi que eu ia falar da mala inteirinha pra vocês, também vamos falar sobre pijamas, sobre roupa noturna, né? Pra você dormir. Eu sempre levo um baby dollzinho, ó, baby dollzinho confortável. Esse aqui, inclusive, é da Frui de la Passion. É um shortinhos e uma blusinha gostosa. Como eu vou ficar quatro noites, dois pijamas tá de bom tamanho. Eu dobro, enrolo bem o baby doll e coloco ele, ó, aqui junto com a parte de biquínis, maiôs e deixo no cantinho. Aí, eu levo sempre uma camisola, que tem uma camisola com o hobby. Eu nunca vou pra lugar nenhum sem o hobby. O hobby, ele te protege, ele te deixa confortável. É aquele momento seu de, de repente, tomar um banho, jogou um hobby, vai fazer sua maquiagem, vai tomar um chá. Enfim, a mulher que sabe se cuidar, ela sempre tem um hobby na sua mala de viagem. Vamos lá, gente! Tá acabando e, ó, eu geralmente desprendo de uma baita energia pra montar a mala, tá? Não só a minha, como pras clientes também. E aqui, pra gravar esse vídeo pra vocês, também deu trabalho. Por quê? Não é só o trabalho braçal. É muito o trabalho intelectual também. E tá aí o erro de muitas pessoas. Na hora de montar uma mala, essa é a dica preciosa. Pense em cada dia, vivencie a sua viagem. A viagem começa quando você define que você vai viajar. Então, curta cada dia, pense, programe, onde você vai de manhã, onde você vai à tarde, onde você vai à noite. Já coloque quais serão as paradas, quais serão os restaurantes, pra você pensar no seu dress code. Pra você saber qual é a roupa que você vai nesse lugar. É muito bacana falar de viagem, porque, na verdade, não é só... Ah, vamos montar a mala. Não é só isso. Uma mala bem feita, primeiro ela começa com a programação da sua viagem. Aí você pensando em cada lugar que você vai. E aí você costurando esses looks pra fazer uma mala inteligente. Bom, agora eu vou colocar os calçados dentro da mala. Aqui, ó, vou até virar pra vocês. Aqui eu já estou com as roupas. Biquínis, os looks dia, roupa de academia, biquínis, maiôs, e aqui os pijamas, e aqui os looks noturnos, certo? Sempre tenha saquinhos transparentes, gente, olha só, pra você colocar os seus calçados. Tá vendo? Você encontra esses saquinhos em qualquer armarinho. Aí aqui, ó, Havaiana. Eu venho, coloco assim, ela no oposto. Um lado pra cima, outro pra baixo. Coloquei dentro do saquinho. E depois você até usa esse saquinho pra roupa molhada, pra voltar na mala. É bem interessante sempre ter o saquinho. Aí você vai encontrando, ó, essa dica é muito preciosa pra montar sua mala. Você vai encontrando os espaços vazios e encaixando o calçado. Essa dica serve para qualquer mala, pra qualquer destino. Ó, a dica principal aqui é você, aqui tá o calçado, você vira ele, ó, oposto. Colocou no saquinho. Dobrou assim. Encontrou aqui o espaço vazio. O incrível é que quando a gente coloca chinelo, rasteira, é perfeito, né? Porque não ocupa espaço na mala. Porque ele fica assim, ó, sempre chapadinho. Lembre-se também, gente, de pensar no seu look viagem, tá? Ida e volta. E aqui o salto. O salto é a mesma coisa, ó. Você vai virar, assim, o salto, ó. Pra ele formar um bloco único e encaixar aqui dentro. Certo? Aqui, essa mala tem o elástico. Lembre-se de fechar o elástico, tá? É muito importante porque a roupa chega lá mais segura, certo? Agora, nós vamos para o acessório, gente. Eu sempre pego aqui, olha, uma caixinha rígida. É muito importante que a caixinha seja rígida pra não amassar os seus brincos, os seus acessórios. E aqui eu coloco os acessórios que eu vou usar na viagem. Ai, gente, eu vou arrasar nessa viagem. Espero que vocês entrem lá. Já postei, provavelmente, nessa altura do campeonato, tudo no Instagram. Mas eu quero que vocês corram lá e falem Ah, eu tô assistindo o seu vídeo de quando você montou esta mala. E me conte o que você achou, hein? Muito bem. Só um colar que vai ficar pra fora, que tudo bem esse colar solto aqui no canto. Fechei. Vou dar o lacinho. Vou deixar aqui, porque esse eu vou encaixar em algum lugar. Ó, agora eu vou pegar minhas bolsinhas para colocar na mala. Certo? Essa aqui, como ela é rígida, eu vou aproveitar para acomodar aqui dentro alguns óculos. Ó, eu não levo, já é muito raro eu levar a caixinha do óculos. Geralmente, eu coloco assim, olha, para otimizar os espaços que tem dentro da bolsa, tá vendo? Dentro dessa bolsa aqui... Não, eu vou pôr só dois. Cabe pelo menos dois óculos, ó. Os óculos estarão protegidos e a gente otimizou essa bolsa aqui pra mala. Vou encaixá-la aqui. Agora, esta outra bolsinha, a mesma coisa. Vou pôr mais outros dois óculos aqui dentro. O único babado quando a gente otimiza assim os espaços das bolsas é você não esquecer que está aqui dentro, é, mulher? Agora, estamos chegando no finalmente... Eu sei que vocês devem estar se perguntando como que ela leva esses chapéus? É o seguinte, eu vou de carro, tá, gente? Então, meu chapéu, ele caberia normalmente para fora da mala. Mas, se você está indo para algum lugar do seu destino, você vai de avião, a minha dica é que você pegue, olha, um lado da mala, coloque o chapéu e encaixe algumas coisas dentro dos chapéus. Lembrando que aqui eu estou levando três chapéus, mas é o mesmo, ocupa o mesmo espaço que um, porque o chapéu entra um dentro do outro, tá vendo? Isso é uma dica legal. Aí, eu vou pegar essa caixa de acessórios e vou colocar aqui. Aqui, ó, já vou fechar essa parte da mala, certo? Esta mala maior de palha, ela vai ser a minha mala que vai comigo na viagem. Geralmente, quando eu vou para um lugar, seja de avião ou mesmo de carro, eu pego a bolsa maior para ser a minha bolsa mesmo de viagem. Porque, sei lá, se você também vai para fora do país, às vezes precisa de passaporte, enfim. Quando eu fui para a Punta Cana, por exemplo, eu viajei sim com uma mala de palha. aliás, essas maxi bags de palha estão super em alta para o seu ambiente cotidiano, para o seu ambiente urbano, então dá super para você usar e o look vai ficar interessante. Então, essa é a mala que eu vou, de fato, ir na viagem. E aqui tem essa que eu amo, que é da Companhia Marítima e ela também cabe tudo, quem é mãe vai me entender. Eu dobro ela bem direitinho, ó, ela ocupa zero de espaço. Veio aqui, o chapéu está aqui, tenho certeza que ele não vai amassar porque aqui tem um buraco ainda na mala. Ó. Tcharam! Ufa, gente! E aí? Tá cansado como eu de montar a mala? Não! A gente não cansa de montar a mala quando a gente se organiza. E é para isso, mulheres, que eu estou aqui no YouTube para te ajudar a se organizar, a se encher de autoestima, a viajar com muito estilo e conseguir sim na sua viagem montar looks maravilhosos. Está vendo? É uma malinha média que eu coloquei aqui. Quatro looks incríveis para o dia, mais três looks incríveis para a noite com várias opções diferenciadas, otimizadas. Aqui dentro dessa mala tenha certeza que tem muito estilo, muito conforto, muita elegância, sofisticação e alegria. que é para isso que a gente fala tanto de moda, para fazer com que os seus dias, a sua viagem seja muito alegre. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração, lembre-se de deixar aqui o seu comentário e até o próximo. Pera, 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 pera. Eu sei que você deve estar aí se perguntando, mas ela não falou nem de calcinhas, nem de coisas de banheiro, a necessaire, nem de maquiagem. Então calma, bebês. Por isso que eu até fiz questão de trazer aqui a minha frasqueira. Aqui dentro geralmente eu coloco não só maquiagem, o itens essenciais de banheiro, né? Shampoos pequenininhos, escova de dente, pasta de dente, como eu também coloco remédios essenciais para mim, para a família, caso precise. E a calcinha, eu sempre pego assim um saquinho pequenininho mesmo e coloco ali para quatro dias e três noites, cinco calcinhas é de bom tamanho ou até menos, porque eu sempre o lavo no chuveiro. Agora sim, vou encaixar aqui, ó, a minha frasqueira e bora lá. Beijo! Boa viagem!